Como que eu me preparei para vir morar na Austrália? Meu nome é Caroline, eu moro em Sydney há um ano e meio e eu vim fazer o intercâmbio, mas acabei ficando. Acho que a maioria dos brasileiros sempre faz isso. Ai, eu vou ficar só seis meses! Já tem quase dois anos que eu tô morando aqui. Primeira coisa óbvia são as coisinhas burocráticas, que passaporte, visto, pra você vir pra Austrália você precisa escolher um visto e a maioria dos brasileiros escolhe o visto de estudante e a maioria dos brasileiros escolhe estudar inglês. Que eu indico muito, porque eu sempre fui uma pessoa que viajou muito pelo mundo e eu sempre me virei como turista. Agora, vir morar é outra coisa. Então, o curso de inglês dá um refresh, sabe? Ele ajuda. Ele é cansativo? Ele é, porque ele é de segunda a sexta. Se você se matar a aula, você pode ser deportado. Quando você vem morar na Austrália, você tem que pagar um seguro saúde no tempo que você for ficar aqui. Então, eu vou contar a minha história. Seis meses, fechei em inglês e paguei seis meses de seguro saúde, que é o mais caro, tá, gente? Então, assim, como eu vim há um ano e meio, talvez o preço já tenha aumentado um pouco. Eu lembro que eu investi um dinheiro aí pagando o curso, o seguro e o visto foi mais ou menos 25 mil reais. Já que estamos falando de dinheiro, se preparem pelo menos pra poder morar três meses aqui se você não arrumar um trabalho. É melhor sobrar do que faltar. Eu cheguei na primeira semana e já fui tentar arrumar emprego, mas eu só consegui emprego na minha terceira semana. Então, assim, eu indico pelo menos trazer dinheiro pra dois, três meses. Que, assim, como o dólar australiano é três vezes mais do que o real, dá uma graninha boa. Eu vim com 10 mil reais, que, gente, deu mais ou menos pra um mês. Foi, assim, na pinta. Eu vim com esse dinheiro, arrisquei e foi, e deu certo. Assim, os primeiros meses, querendo ou não, você não arruma um trabalho tão fixo, porque você ainda tá entendendo o universo novo que você tá vivendo. Acomodação. Como eu já tinha uma amiga que morava aqui há muito tempo, a Laura deu um match certinho que ela ia pro Brasil e eu peguei o quarto dela. Eu pagava 320 dólares por semana no quarto dela, que é muito pra quem chega, porque se você coloca aí na tela quanto que isso dá em reais por semana. Então, a maioria das pessoas que vêm fica em acomodação pra estudante ou de vídeo de quarto. É obrigatório você fazer um exame de tórax pra você poder vir, porque esse exame mostra se você tem alguma doença, né, pra você não chegar aqui na Austrália e ter que tratar essa doença. Eu fiz uns exames a mais, assim, tipo, check-up de exame de sangue, fui no dentista, porque essas coisas são bem caras aqui. Se você tem tom anticoncepcional, dio, essas coisas, é melhor dar uma olhada também. Clima. O clima da Austrália, ele é bem parecido com o do Brasil, mas o frio, as estações são bem intensas. O calor é bem calor e o frio é bem frio. Então, se você tá vindo na época de frio, se prepare pra poder trazer casaco, gente. É frio pra um cacete. Pega um remédio, porque os remédios aqui são vendidos com receita. Então, se você tem, tipo, muita dor de cabeça, muita azia, faz uma farmacinha. Uma estudada no inglês, gente. Vem mais refresh na cabeça, sabe? Porque quanto melhor você se comunicar, mais fácil você vai arrumar emprego. Outra coisa, aqui você precisa de cards pra poder trabalhar em algumas áreas. Por exemplo, hospitality, você precisa do RSA, que é pra poder vender e estar no ambiente de bebida alcoólica. Pra você trabalhar de label, traffic control, você precisa de cards é o blue e o green. Eu não sei muito sobre essa área. Se você já vier, mais ou menos alinhado do que você quer, hospitality, label, housekeeping, né? Que é, tipo, faxineira, Nani. Nani precisa de First ID e o WWCC, que é o Work With Children Check. E pra finalizar, venham com saúde, venham com o mindset aberto, gente. A cultura daqui é diferente. Aqui é uma cidade, Sidney principalmente, é uma cosmopolita. Então, tem gente do mundo todo. Você vai lidar com todos os tipos de cultura. Então, estejam abertos, sempre sejam, mais possível, educados, porque educação gera educação. e se joguem. É literalmente isso. Esquece um pouco a vida que você tinha no Brasil e tenta se jogar num novo universo. Se descubra. Eu acho que a gente se descobre profissionalmente em várias áreas, sabe? E eu vejo tanto que eu sou boa em várias áreas que eu não tinha nada a ver com o que eu fazia no Brasil e que, às vezes, era um job que era vergonha de ser no Brasil. Aqui não existe subemprego. Então, qualquer job você vai ganhar bem e se coloque em situações para aprender inglês. Comunicação é o que vai te só subir aqui na Austrália. Se você trabalhar em empregos, Uber Eats, faxineira, Traffic Control, que não conversa muito em inglês, você vai acabar entrando no limbo de, às vezes, só trabalhar com brasileiro, que você não vai se desenvolver. E comunicação é a coisa mais preciosa que a gente tem nesse universo. depois de saúde, óbvio. Network, gente, você quer crescer, carreira, com certeza, você precisa se comunicar. E é o objetivo, acho que, de todo mundo, quando vem para cá, falar inglês. Então, se joguem em situações diferentes e estudem, porque estudar nunca é demais. Espero ter ajudado, talvez esse vídeo vai ficar longo e o que vocês quiserem saber, eu posso vir contando em outros vídeos. Boa sorte para vocês e o que eu puder ajudar, eu estou aqui. E aí, e o que eu puder ajudar,